Estamos na terceira parte da nossa saga da modelagem conceitual. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que está sendo dado na Unicamp e essa é a terceira parte de uma série de vídeos que eu falo de modelagem conceitual. Eu recomendo, se você não tiver assistido, que você assista os vídeos anteriores a esses antes de chegar aqui. Então, nos vídeos anteriores eu introduzi o conceito de modelagem conceitual o que ela é, o papel dela, a importância dela para mapear o universo do usuário como os usuários pensam o domínio do que você está modelando, o universo de discurso, como a gente fala a importância dele para você pensar sobre o modelo, para você comunicar para as pessoas, debater até mesmo nessa disciplina nós estamos fazendo alguns exercícios que a gente debate entre a gente isso é assim, isso é assado e é para isso que serve o modelo conceitual. Nesse terceiro vídeo da série de modelagem conceitual eu vou falar sobre um conceito específico do modelo entidade relacionamento, que é a entidade fraca e vou falar do conceito de herança. Então, vamos começar pelo conceito de entidade fraca. E a noção de entidade fraca, na verdade, agora eu percebi, eu deveria ter associado a uma outra coisa que daqui a pouco eu vou mencionar. Então, a ideia da entidade fraca é o tipo de uma entidade que só existe se existirem, se existir a entidade forte a que ela é ligada. Ou a entidade... Bom, então, vamos entender. O que é a entidade fraca, então? Ela é uma entidade que não tem uma chave própria. Você vai entender daqui a pouco, porque ela é dependente. Então, a existência dela depende de uma outra entidade, certo? E ele tem um relacionamento de identificação com a entidade, eu chamei de forte, mas a palavra não é essa, né? A gente chama de entidade de identificação, certo? Então, vamos pensar aqui, olha. Aqui você tem uma entidade, livro, né? E aí, deixa eu pegar aqui e fazer o meu comentário aqui, olha. Então, você tem aqui uma entidade que representa um livro, certo? E essa entidade que representa um livro, ela tem exemplares, tá vendo? Que são esses caras aqui. O exemplar de um livro não existe sem o livro, tá certo? Então, a gente diz que ele é uma entidade fraca. E aí, a gente representa com dois retângulos, assim, um dentro do outro, tá? Agora, cuidado quando você pensa em entidade fraca, porque tem gente que acaba exagerando. A existência é exatamente, eu só existo se o outro existir. Quando o outro deixa, então, quando o livro deixa de existir, deixa de existir os exemplares do livro, tá? Então, nesse sentido, a entidade que a gente chama de identificação ou proprietária, ela é a existência dela que faz o sentido da existência da entidade fraca. A entidade fraca, ela vai ter uma única entidade que é a proprietária dela. Então, para aquela entidade proprietária específica, certo? Ela vai ter esse símbolo aqui, ó. Você vai ter esse contorno duplo, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse balão de relacionamento duplo, que se chama relacionamento de identificação. Quer dizer que ela, esse relacionamento está indicando que o livro é a entidade proprietária ou a entidade de identificação. Aí você me pergunta assim, mas André, faz sentido? Já que é a entidade fraca, com quem ela se relacionar, essa entidade vai ser a proprietária? Não, não é assim. Ela se relaciona com uma entidade usando esse balão duplicado, essa é a entidade proprietária, mas ela pode, a entidade fraca, até se relacionar com outras entidades normalmente. Nada impede isso, tá certo? É por isso que a gente tem que escolher uma das entidades para indicar que ela é a entidade proprietária. Uma outra coisa interessante aqui é o conceito de chave parcial. O que é a chave parcial? Quer dizer o seguinte, olha só. A entidade proprietária, ela não existe sem a entidade, ou a entidade fraca, ela não existe sem a entidade proprietária. Então, a chave aqui, olha, tá cheio de bola aqui, né? Tô confundindo tudo aqui. A chave da entidade fraca, a chave dela, ela é parcial, ela não é completa, ela não é única no contexto, tá certo? Então, por exemplo, imagine que eu tenho um livro e aquele livro tem o ISBN, tá? O ISBN é único, não tem dois livros com o mesmo ISBN. Então, a chave da entidade proprietária, ela é única. Bom, já para aquele ISBN, imagine que eu tenho uma sequência, que eu tô chamando de sequência. Primeiro livro, primeiro exemplar, segundo exemplar, terceiro exemplar. Então, para livros diferentes, eu vou ter exemplares com o primeiro exemplar, segundo exemplar, terceiro exemplar. Então, essa sequência, ele pode se repetir em livros diferentes. Então, a ideia básica é o seguinte, aqui no modelo conceitual, você representa a sequência, mas subentende-se que a identificação única desse exemplar, quando ele for virar um modelo lógico, uma tabela, alguma coisa, ele vai ser a composição entre a chave do livro mais a sequência. Então, a chave da entidade fraca, ela depende da chave da entidade proprietária, é uma composição. Mas você não desenha isso no diagrama, você deduz isso, tá? Então, ela tem uma chave chamada parcial, que precisa da chave da entidade proprietária para formar a chave completa, tá certo? Bom, então, por exemplo, um exemplo aqui é funcionário tem dependente, né? O dependente, ele só existe se o funcionário existir. Então, a gente pode modelar isso com uma entidade fraca, tá? Tome cuidado para não querer dizer assim, olha, se não existir o produto, não existe a venda, então a venda é a entidade fraca. Toma cuidado com isso, porque na verdade aí já não é mais bem uma relação de entidade, tá certo? Fraca. Por que não? Porque é claro que quando você tem um sistema de várias coisas interligadas, se você tira uma delas, nada vai fazer sentido, certo? Mas note que a entidade fraca é um pouco diferente disso, porque o dependente, a existência dele depende do funcionário, mas o contrário não é verdade. O funcionário não depende da existência do dependente. É diferente de outras coisas que você vai encontrar no seu modelo, que às vezes são coisas independentes, mas que precisam se relacionar, tá certo? Bom, agora eu quero relacionar com o tópico que eu falei antes, eu devia ter colocado tudo isso num vídeo só, mas é bom que a gente faz uma revisada. Eu não sei se vocês lembram dos dois tipos de agregação que a gente estudou lá em UML, porque UML não tem o conceito de entidade fraca, mas tem uma coisa que é muito próxima, né? Quando eu falei de agregação, eu falei que tinha dois tipos de agregação, uma que é não exclusiva, que é esse losango branco, quer dizer que o cara que está sendo agregado, ele existe independente do agregador, né? Livro existe independente de estante. E existe o losango preto. O losango preto, o capítulo só existe se existir o livro. Então, o conceito aqui é muito semelhante ao conceito de entidade fraca, tá? Porque o capítulo só vai existir se existir o livro. A diferença só é que no UML, isso necessariamente tem que ser uma agregação. O modelo de entidade relacionamento não precisa ser uma agregação, pode ser qualquer coisa que dependa existencialmente de outra coisa, certo? Bom. Agora, eu quero acrescentar um outro tópico aqui, que é o conceito de entidade relacionamento estendido. Então, além daquelas coisas que a gente falou, eu quero falar de outros tópicos que são do modelo de entidade relacionamento, mas que não nasceram no início do modelo, né? Não nasceram lá com o Peter Shein no começo. O modelo de entidade relacionamento estendido, o original, então ele não tinha generalização e especialização. E aí foi criado o modelo de entidade relacionamento estendido para acrescentar esse conceito, porque esse conceito é muito importante. E aí ele foi acrescentado. Então, existe o que a gente chama de modelo de entidade relacionamento estendido, que tem o conceito de especialização e generalização. Como é que é representado isso? No modelo de entidade relacionamento, isso é representado por esse símbolo de um triângulo branco, tá certo? Então, eu estou dizendo que pessoa é o mais genérico, funcionário e associado são especializações de pessoa, tá certo? Aí aqui algumas coisas. Você só precisa representar no herdeiro os atributos complementares, tá certo? Então, por exemplo, pessoa tem código, nome e telefone. Então, deduz-se que funcionário também tem código, nome e telefone, tá? E acrescenta a data de admissão e função. A mesma coisa para associado. Você pode, no herdeiro, acrescentar elementos à chave. Por que eu estou falando isso? Porque, veja só. Imagine que a pessoa pudesse ser ao mesmo tempo um funcionário e um associado. Então, você iria precisar, de alguma maneira, diferenciar os dois. Então, nesse caso, foi acrescentado a chave código, a data de admissão, se for funcionário, e a data de associação, se for associado. Então, você pode, nos herdeiros, colocar campos que se agregam. Eles não são sozinhos. Eles se agregam à chave primária para definir conceitos únicos. Tá certo? Aqui, um outro exemplo de mídia, não é? E esse exemplo, a gente poderia usar naquele nosso problema de recomendação. Lembra do problema de recomendação? Então, eu quero recomendar alguma coisa a alguém. Aí, eu poderia recomendar uma mídia. E essa mídia, ela podia ter herdeiros. E cada herdeiro tem uma representação especializada. Por exemplo, a mídia geral tem código, título, ano, categoria. Depois, você pode criar uma mídia, livro, que acrescenta ESPN, autor, DVD, etc. E aí, tem umas coisas interessantes quando você define um modelo. E isso vai ser bem importante quando você for mapear isso para o que a gente chama de modelo lógico. Tá certo? E o que é importante? Por exemplo, eu quero dizer se a especialização é compartilhada ou superposta. Certo? O que é compartilhada? Você está vendo que eu coloco um C aí, né? Quer dizer que quando os herdeiros, eles podem se sobrepor. Ou seja, uma pessoa pode ser ao mesmo tempo um funcionário e um associado. Então, lá é compartilhada. O que que é... Então, desculpa. Compartilhada ou superposta é a mesma coisa. São sinônimos, né? Exclusiva ou de junta. Então, ao invés de CC, você coloca um X. Ele é o contrário do outro. Elas não podem ser superpostas. Então, livro e DVD são exclusivas. Se alguma coisa é livro, não é DVD e vice-versa. Então, o X ou o C vai indicar isso. Depois, a gente tem... Aí já é um outro sistema de classificação agora. Se a herança é total, significa que todas as instâncias têm que estar em algum dos herdeiros. Eu não consigo instanciar nada na classe geral, pessoa. Certo? Então, toda pessoa ou é um funcionário ou é o associado ou é os dois, mas não pode ser pessoa geral. Quando é parcial, alguma coisa pode ser da superclasse, mas não está associada a nenhuma subclasse. Por exemplo, eu quero permitir que alguma coisa seja categorizada ou instanciada como mídia sem especificar como se fosse outros. Que não é livro nem DVD, é um outro tipo de mídia. Então, eu poderia aceitar a instanciação na superclasse. Nesse caso, eu teria uma herança parcial. E aí, eu posso combinar. Eu posso dizer, por exemplo, que nessa primeira eu tenho compartilhada total. Ou seja, pode haver sobreposição, mas todos têm que estar nos herdeiros. E essa aqui é exclusiva parcial, ou seja, ou você é livro ou você é DVD e você pode ter itens instanciados na superclasse. E aí, você pode fazer compartilhada parcial, exclusiva total, enfim. Você pode combinar do jeito que você quiser. Aí, está a tabela em que você pode fazer as devidas combinações. Em O, orientação ao objeto tem esse conceito de herança naturalmente. Nasce lá o conceito de herança. Então, em orientação ao objeto, você pode dizer que uma classe é herdeira de outra classe. E você usa esse símbolo que você está vendo aí. É diferente lá do entidade de relacionamento, porque você vai usar um triângulo e um tracinho para cada herdeiro. Ele parece uma seta, mas não é uma seta. Ele é realmente um triangulozinho com um traço. E aí, no entidade de relacionamento, você usa só um triangulão e sai puxando. Aqui, não. Você vai usar um triangulozinho para cada um. Então, aqui eu estou usando o mesmo caso. Funcionário e associado são herdeiros de pessoa. E aqui eu tenho uma coisa interessante, que é... Aqui você também pode só representar os atributos que você adiciona em funcionário ou que você adiciona em associado. E subentende-se que você herde os atributos da superclasse e acrescenta atributos na subclasse. Isso também vai valer para os métodos, mas como eu falei, a gente não está tendo foco nos métodos. Tá certo? Bom... Agora, eu queria puxar aquelas coisas que eu fiz com entidade de relacionamento e me perguntar como seria isso na orientação ao objeto. E quem já conhece a orientação ao objeto, podia dar uma pausa aqui no vídeo e tentar responder essa questão. Por exemplo, eu consigo dizer em orientação ao objeto que uma especialização é total? Ah, eu já falei a resposta aqui. Então, nem adianta separar. Então, a especialização total, ela pode ser simulada na orientação ao objeto através de uma classe abstrata. O que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata na orientação ao objeto, ela é escrita em itálico. Então, você vai ver que essa classe pessoa, eu escrevi de propósito em itálico. Tá vendo? Aqui em cima. Deixa eu botar de vermelho. Isso quer dizer que essa classe é abstrata. Isso significa que você não pode instanciar objetos de pessoa. Se você não pode, você só vai poder instanciar em funcionário e associado. Então, ela vai se comportar como uma especialização total, igualzinho. Então, toda vez que você criar uma classe abstrata, você tem uma especialização total. Se você não puser abstrata, ela vai ser parcial, porque você vai conseguir instanciar na classe de cima também. Certo? Eu fechei sem querer os slides. Só um minuto, vou dar uma pausa. Voltei. Ok, legal isso. Então, aqui nesse caso eu não coloquei classe abstrata. Então, você pode considerar parcial. Eu posso instanciar objetos da classe mídia. E aquela coisa de exclusiva e compartilhada. Tá certo? Bom, a orientação a objeto, ela não define isso, não define esse tipo de regra. Então, você não tem como estabelecer esse tipo de restrição. Se, em geral, quando você vai para a próxima camada, que é a camada de lógica, de implementação, você vai ver que a orientação a objeto naturalmente considera que um objeto não vai ser de mais de uma classe. Certo? Ele não é instanciado em mais de uma classe. Então, a tendência natural da orientação a objeto é pensar como sendo exclusiva. Mas é claro que você pode modelar a orientação a objeto pensando em uma coisa compartilhada. E na hora de fazer o mapeamento, você usar um mapeamento para uma coisa compartilhada. Nesse caso, você teria que ter algum tipo de observação para você saber. Que aí eu estou falando exatamente isso. Especialização parcial versus classe. Se isso é possível. E a questão que eu falei é que a gente não tem esse tipo de representação. E você teria que resolver isso com comentários, etc. E talvez na próxima camada. Aqui está um diagrama original lá do Peter Shein. Na época que ele criou o modelo de entidade de relacionamento. Para você guardar para a sua coleção. Mostrando as classes, os relacionamentos. Tá? E eu vou deixar aqui para vocês uma terceira parte do exercício. que eu passei no último vídeo. Que eu quero acrescentar uma parte de... Onde você vai tentar agora usar as classes. Usar uma hierarquia de classes para os vírus. Então, os vírus podem ser... Bom, eu acho que vocês podem ler aí o exercício. E a ideia é que você... Isso é uma continuação do exercício do vídeo passado. E a ideia é que vocês tentem expandir aquele modelo que vocês fizeram no vídeo passado. Para atender essas especificações que eu coloquei aqui. Tá certo? Aqui também tem... Ah, não. Aqui está a resposta, na verdade. Não olhem a resposta. Tentem responder sem ver a resposta. Tá certo? Eu nem lembrava que eu tinha colocado a resposta. Deixa eu pular rapidinho a resposta. Ah. É. Bom. Então, aqui estão as referências, né? Tem uma referência que eu uso. Que eu não lembro se eu usei nesse vídeo. Que é o caso dos táxis. Que é criado pelo Giovanni Caris Magalhães. O professor do IC. Infelizmente já faleceu. Mas que eu... Lembro muito dele por causa desse caso. Aqui estão as referências. É... Aqui os agradecimentos, né? As contribuições do Celso e da Patrícia. Para esses slides. E esse é o endereço da minha página. Se você gostou desse vídeo. É... Assine o canal. Obrigado. Obrigado.